Ai que chique, agora eles tem um FL novo, olha só que coisa mais top e pesada Estamos de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo episódio 24, ai que granulagem que é essa hein Renan Renan, que que é isso, você tá com um FL novo, tá tão chique assim agora rapaz Ô homem, eu não queria te falar nada não, mas você tem que ir lá tratar daqueles porcos lá homem, vamos trabalhar Os bichos já estão passando fome, já podem colocar a hashtag porco E Renan, é o seguinte, vamos primeiro lá descarregar, até pode ir indo lá pros porcos Eu não sei se você quer passar ali na sede e pegar a carretinha Triton pra colocar as batatas atrás Eu acho que ela suporta né, as batatas, não sei dizer Sim, eu acho que sim, dá uma olhadinha, inclusive vamos dar uma olhadinha agora O que que eu categorei que ela fica? Ah cara, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, mas é em reboques Em reboques mesmo, normal, deixa eu entrar aqui, cadê aqui, reboques Sim, ela suporta a batata sim Você quer comprar mais uma ou você quer ir com essa lá mesmo? Aquela barritinha nossa Não, só uma dá mano, porque a gente vai utilizar o FL pra tá carregando né, então só uma dá É, não, eu já ia comentar porque o nosso dinheiro aqui já tá acabando Renan, a gente tem muita soja pra tá vendendo Só que antes da gente vender toda essa soja aí A gente vai ter que tá indo lá colocar a comida do porco né rapaz Deixa eu só esvaziar essa colheitadeira, Renan Você pode ir pegando a carretinha, mas você me espera que eu vou contigo tá Tá, ó, eu acho que eu vou engatar ela no varmetinho Ah Aí você leva No varmetinho? Pode ser, pode ser Tá, eu só tô tirando as colheitadeiras que eu tenho que descarregar essa uma aqui no silo E a da Carol eu tenho que tá tirando daqui que vai me atrapalhar mano Deixa eu só botar ela mais pra frente aqui E essa série que tá ficando só a nata Pra galera que perdeu o episódio que saiu hoje às 11 horas da manhã Renan, dá um resumão do que a gente aprontou Porque o vídeo foi muito louco né cara A questão da máquina da batata lá e tudo mais É, hoje o videozinho foi maluco às 11 horas né Muito louco velho Vou só desligar aqui esse outro trator Porque o diesel tá caro Depois como que ele vai pagar tudo esse diesel? Não tem como Cadê a colheitadeira da Carol? O Renan já vai me preparar o varmet? Tá, vamos lá O varmetão já tá no jeito aqui homem Ah, é só porque é sexta o Renan vai pegar as batatas hoje né Ai que delícia Renan Uma batatinha frita é boa né mano É boa rapaz Eu vou deixar essa colheitadeira aqui mesmo Vamos tá organizando depois Renan Porque nós temos coisa pra caramba pra fazer Deixa eu só lá buscar o Como que é o nome desse trator? O amarelão? O varmetinho? É o varmetinho Tem o varmetinho e o varmetão né Esse aqui é o varmetinho E ó, sincromático O que quer dizer sincromático Renan? Não tenho a mínima ideia O que que seja isso aí mano Quem sabe o que que é sincromático? Comenta pra nós Né Vamos lá Renan, partiu Vai homem Ah, é o meu é mais lerdo que o teu né Eu acho Ou não É, sim Esse aqui anda muito mais né O varmetinho anda igual a máquina de batata rapaz 25 km por hora Até nós chegar lá né Deu o tempo dos porcos morrer tudo de fome homem Não, não tem problema Até Renan É, eu não sei se você lembra Mas quando a gente comprou esse reboquezinho aqui da Triton Triton Eu falo Clayton né O reboque do Clayton Esse reboquezinho aqui ele era alto A gente diminuiu ele A gente abaixou se eu não me engano Pra 4 mil litros de capacidade Sim Porque ia ficar muito estranho pro varmetinho né rapaz Ia ficar legal Até porque ele não fica uma proporção tão boa pra ele Mas assim já Deu uma disfarçadinha né galera Já ficou bonito Olha lá Vamos lá que a subida aqui é intensa 14 km por hora ainda Meu Deus Tá patinando Quer que eu te dê uma empurrada na traseira hein Só se for na do trator né rapaz Nem vem com essas coisas hein Vamos lá Vamos lá levar Acho que nós temos que dar uma empurradinha na traseira do Fabinho Que ele vai andar um pouco mais rápido hein Ixi o Portuga já falou Tu tava ficando trouxa rapaz Tu tava ficando trouxa Quero mandar um sábado pro Portuga Galera o Portuga me mandou uma mensagem essa semana no Instagram Ele mandou um abração pra todos vocês aí Ele disse que ele tá trabalhando muito Que ele escondeu o PC dos colegas Pros colegas não ficar jogando no quarto dele E Renan Aproveitando que eu tô falando aqui no Instagram Galera É a rede social que eu e o Renan mais utilizamos Se você não segue a gente no Instagram Vamos mendigar né Renan O link vai tá na descrição No final do vídeo vocês pegam e vão pra lá E eu acho que aqui é a entrada velho Eu passei Deixa eu falar Deixa eu falar Que eu passei Passei da entrada Renan você tem Instagram aí também né velho É mano Inclusive eu passo direto no começo dos vídeos ali O nome que tá lá É Renan Sarto YT E o meu é o Fabiano Grunitzki Link na descrição deste vídeo E agora vai pra onde Renan? Agora é pra esquerda né Mas acho que é pra esquerda homem Ah nós podia ter ido reto né Nem me lembrei É mas vai onde O GPS o Fabinho tá desatualizado hoje hein Não é que eu tô levando o Crayton Não Crayton não né Eu tô levando o Reboque Crayton atrás de mim Ele ia falar que tá levando o Crayton atrás Eu não sei não hein Não sei não Se tiver o nome de Crayton Não pense besteira Não Não sei não galera Eu acho que ele deu uma bola fora ali E não quer Não quer se Sair do armário Aqui é o clima de sexta-feira Já tá todo mundo louco aqui tá ligado Até deixa eu dar uma lubrificada na goela aqui E me deu cedo aqui no meio do vídeo Tá vambora Taca ali pra urenazinho Ficamos lá Pobre mas menos dois mil ali ó Mas do que? Olha lá Não sei do pagamento de salário Mas que salário velho? Sei da homem Mas Salário Eu não lembro desse salário Ô próximo vídeo Renan Pra gente não ficar pobre Ainda vamos ter que vender Só ajuda de novo cara A nossa empresa lá Vai ter que voltar rapaz Sim Transportes aí Tem que dar um jeito homem Eu tô com meu caminhão vermelho agora Renan Não sei se você já viu ele Mas eu acho que você deu uma olhada só por cima Mas Renan É o seguinte No vídeo que saiu ontem É sete horas da noite Eu peguei meu mercedão E a galera falou Pô Caminhão do homem verde não tá com nada Vamos pegar e vamos deixar ele vermelho Eu deixei ele vermelhão Renan Olha depois ele lá embaixo Na hora que você chegar Depois eu vou dar uma olhada nela Encosta aí que ele vai Socar ele batata pra cima No bicho aí Vamos Encher Vamos Enfiar a batata nesse bichão aqui Vamos enfiar a batata atrás do Fabinho Mas mais pra frente né Aí aqui ó Tá bonito Deixa eu ir trabalhar junto com o Renan Que meu serviço é É ficar olhando sabe Ué Sempre foi né Não discorde de nada Eu desligo o Valmet lá homem Isso tá caro Hum Da onde isso lá é movido a bateria elétrica Bateria elétrica? Lógico que é elétrica Vai ser o que? Ah não Motor elétrico Falei errado Bateria elétrica Bateria elétrica não É bateria diesel agora galera Tem diesel na bateria pra poder funcionar É que o meu Valmetinho tem um motor elétrico e outra gasolina Rapaz não sabia não É dois motores? Hum Não sei não hein Dois motores Dois motores Só o cano Tá ligado Ah Fabinho O que que você viu aqui pra quebrar esse cano aí? Fiz nada não Ô você vê que eu tô com a câmera interna vendo você descarregar as batatas? Igual vida real Tá na hora de fazer a barba Dá pra mim Deixa a minha barba aí homem Não vou falar nada que eu nem fiz a minha Só porque eu quero parecer um bode rapaz Ah não Ah não Eu entendi a referência Fica quieto Deixa eu ser feliz com a minha barba homem É Tô ligado Não é igual aquele bode daquele meme lá Quase O cara começa a falar que eu bode Vamos encher de batatas Quantos mil que vai por concha aí Renan? Mano Acho que dá quase mil viu Ah então quatro conchadas já vai encher velho Porque lá pro porco eu não sei se vai Se vai dois mil de batata Acho que vai só mil Quantos porcos tem lá? Até agora que você falou Na quantidade de porcos Não Uma dúvida Uma dúvida bem séria Ah Tipo assim Os porcos no game se reproduzem Né? Aham Só que assim A gente só tem um porco Como é que ele vai se reproduzir velho É verdade mano Eu acho que poderia comprar mais outro né Não Por causa que a galera falou Que ele vai se reproduzir igual mano Mas não tem lógica Como que ele vai fazer o schlep schlep dele Tá ligado? O schlep schlep dele? Não vai ter como o bichinho se reproduzir Ele vai vir do céu Tá ligado? E uma pergunta Não solta em pão? Não sei velho Esse que vai ser o problema mano Mano Eu não sei não Não solta em pão Mas eu ouvi falar Que na padaria Solta em pão Eu acho Que nós tinha que comprar Uma namorada Para o Rodolfo Né? Nós também Tá falando que eu não tenho Acesso a terra ali Acho que encheu Acho que Deixa eu lá dar uma bisoiada Vamos lá ver Ai tá cheio de batata Renan 4 mil de batata Vamos ligar Chegou o barbatão Vamos lá descargar Renan O que você acha? Vamos estar comprando Uma namorada para o Rodolfo Que o bicho está abandonado Chega na dó Do Rodolfo ali sozinho Não acha? Compra aí homem Ih peraí Que eu tenho que tirar O caminhão daqui Peraí Aí ó Tá cheio A Triton ali né O Creiton O Creiton O Fabinho né Olha ele põe o vermelhão Agora Ele gostou do vermelhão Traz dele ó Oi sabia que a galera Falou para você pintar O caminhão ao contrário A cor preta Por que? Não sei A galera falou que O teu scanner Ia ficar bonita preta Renan Mano eu acho que não hein Não sei Geral está falando Fala para o Renan Pintar a scanner de preta E deixa o teu caminhão vermelho Não sei se o Renan vai querer Ele só vai para deixar A grade do teu é Como é que fala? A preta também Frontal A grade minha Não tem como mexer Não tem como mexer É diretona Vamos lá Vamos descarregar as batatinhas Quando nascem Se esparamam Pelo chão O Renan vai ganhando dinheiro E os porcos Vai ficando gordão Cadê o porco? Aqui no Rodolfo Olha só como o Rodolfo Está sujo o Renan Vem que vê Procura ele aí Para mim o Rodolfo Está aqui Está limpinho Homem Para mim ele está aqui Ele está sujo O chuan É Rodolfo É ciclização do nosso farm Homem Para mim ele está aqui Até Rodolfo Não se preocupe Você está aqui sozinho Mas eu vou te comprar Uma companheira agora Para namorar contigo Deixa eu comprar Um porco rosa Para você Rodolfo Vamos ver aqui O nome dela vai ser A Lesse Lesse ou porco Vai ser a Big A Big? Vai ser a Big é Por que nós chamamos ela De Peppa De Peppa Vou pôr mais mil aqui A Peppa Vai ser a Peppa E o Rodolfo Já era galera Já era A Peppa E o Rodolfo O primeiro porquinho Que vai aparecer aqui Vai ser o filho deles Quando que vai aparecer Não sei Deixa eu ver Se eles já estão Se reproduzindo O próximo porquinho Vai se chamar Pig Ah Faltou Faltou palha E faltou a água Tem que comprar um tanque Renan Só que antes De a gente comprar Esse tanque Nós vamos ter que vender O soja Está pronto para essa missão Renan? Você está preparado? Deixa eu desligar Aqui então O nosso armetão Vamos deixar por aqui mesmo Desliga Ninguém quer uma lata velha Desliga Opa Um trator desses É bonito e pesado Hoje então Foi o vídeo Carregando as batatas Para os porcos Quem assistiu Na verdade Quem perdeu O vídeo das 11 horas Quem assistiu Não Quem perdeu O vídeo das 11 horas Pega e confira Que está bem legal Se você não for inscrito No canal Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Que esse canal Que é cultura É uma delícia Muito obrigado Pelos 636 mil inscritos Renan O que você tem a dizer Sobre a namorada Do Rodolfo Você acha que ficou Um casal bonito Rodolfo e a Peppa Pig Ficou Não Mas espera aí Vamos fazer o seguinte Vamos contratar um negócio aqui Rapaz Vamos deixar o nome dela De Peppa E não é que não é só um Porquinho Põe a Pig Peppa Pig Entendeu Então o filho vai ser o Pig Ela vai ser a Peppa E ela vai ser a Peppa Que coisa linda Gente Meu Deus do céu Só não vai me assar ela Depois com uma maçã na boca Longe de mim Que o Natal já está chegando Não, mas no Natal é peru Não, pera O que eu fui falar O que eu fui falar Fui falar que Natal é peru Agora os caras vão me zoar Até depois galera Até as 7 horas da noite 7 da noite A gente volta Aquele abraço Fique com Deus Valeu Tchau pra vocês Falou galera Fui